Uma brasileira que leva mais beleza e autoestima para as mulheres do Japão. Formada em administração de empresas, a empresária de beleza Priscila Kajihara é considerada a maior referência de micropigmentação no país asiático. Ela criou o PK Estúdio em 2016, após vencer um câncer de mama que descobriu com apenas 29 anos. Estudiosa e interessada nas novas técnicas do mercado, tem oito especializações em micropigmentação, sendo algumas delas na conceituada escola FIA Academy, uma das maiores escolas da área do mundo. Hoje é expert na técnica microblading e referência no mercado internacional com técnicas avançadas de simetria facial, visagismo, colorimetria e camuflagem. Priscila foi a primeira micropigmentadora a divulgar o trabalho dela em uma revista brasileira no Japão. O trabalho minucioso logo chamou a atenção da mídia do país, que a tornou a maior autoridade da área no Japão. O PK Estúdio já atendeu mais de 10 mil pessoas no Japão inteiro nos últimos cinco anos. Além da micropigmentação de sobrancelhas, hoje a empresa oferece serviço de micropigmentação labial, capilar e também o delineado nos olhos. Sua paixão por micropigmentação é tanta que Priscila desenvolveu e oferece hoje sua própria técnica, a PK Browns, que tem como diferencial procedimentos que objetivam a máxima naturalidade com um toque de maquiagem. A missão de Priscila agora é transformar profissionais da micropigmentação em artistas, por meio de cursos e oferecer toda a base necessária para que qualquer pessoa tenha sucesso nesse ramo, no Brasil e no mundo. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Priscila Kajihara. Ela é fundadora da PK Beauty Academy e ela conversa com a gente diretamente da cidade de Komaki, no Japão. Olá, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande prazer poder entrevistá-la ainda, que virtualmente, mas certamente bons ensinamentos e boas histórias para o público que acompanha o programa Empresários de Sucesso, ainda mais uma empreendedora que conseguiu vencer no exterior. Mas para a gente começar, Priscila, eu gostaria que você contasse um pouco da sua jornada, os primeiros passos, o desenvolvimento na carreira e a criação da PK Beauty Academy. De onde foi que você teve esse insight para criar o projeto? Bom, eu sempre estive envolvida com arte e eu amo o mundo da beleza, né? Então eu consegui juntar essas duas coisas, porque eu acho que a micropigmentação, ela consegue juntar essas duas áreas, né? A arte com a beleza. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso internacional, de uma academia de micropigmentação internacional, acho que é a maior do mundo, se eu não me engano, uma academia da Europa. E lá eu consegui fazer alguns cursos, algumas especializações que me fizeram entrar nessa área. E eu tive a oportunidade de, por esses últimos anos, estar desenvolvendo técnicas, né? Sobre micropigmentação e trabalhando na área da beleza aqui no Japão, principalmente nessa área das mulheres que é tão importante, tão significativo no meio empresarial também. Legal, Priscila. Agora, para que a gente possa entender melhor como se deu essa jornada. Você já trabalhava com beleza e com estética no Brasil? Como foi a sua inserção nesse ramo? Eu também queria entender, logo que você chegou no Japão, você já fundou o seu estúdio ou você acabou trabalhando por um período para um outro profissional ou para um outro salão? Conta para a gente. Bom, eu não trabalhei nessa área no Brasil. Eu vim para o Japão muito cedo, com apenas 19 anos. Minha primeira formação, na verdade, foi administração de empresas. Eu já empreendi em outros negócios, mas o que tocou o meu coração mesmo foi a micropigmentação. Foi onde eu abri meu estúdio aqui na cidade de Komaki e estou atendendo até hoje aqui. Também estou expandindo meu negócio para ensino também, né? Já tivemos várias ocasiões de ir para metrópoles grandes, como Tóquio, Osaka, para ensinar os japoneses essa técnica que vem lá da Europa, uma técnica super bonita, super natural. Excelente. Agora, eu tenho conversado com vários brasileiros que se arriscaram, saíram do Brasil justamente para empreender em países da Europa, Ásia e também da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos. E todos eles, viu Priscila, relatam alguns desafios que foram superados para conseguir chegar onde eles queriam. Conta para a gente quais foram as dificuldades nesse processo de abrir o seu próprio negócio no Japão. Porque tem as dificuldades da língua, as dificuldades e as barreiras culturais, a legislação é diferente, as pessoas precisam se ater justamente a esses detalhes. Enfim, explica para a gente um pouco desse processo de desbravamento de um mercado tão diferente quanto brasileiro. Sim. Eu sempre tive um espírito empreendedor, mas eu te confesso que eu me recuava quando eu vi essas diferenças significativas, que é da cultura e principalmente do idioma. Mas por causa de um problema de saúde muito grave que eu tive, de um câncer de mama, em seguida, assim que eu me curei, eu tomei essa iniciativa, essa força, essa garra para começar a empreender. Então, hoje, eu consigo ver que aquele medo que eu tinha de empreender aqui no Japão, na verdade, era o medo da minha cabeça. E a gente sabe que hoje todos nós somos capazes de criar algo, de empreender alguma coisa, sendo em qualquer lugar do mundo, pode ser no Brasil, pode ser no Japão. É isso aí. Bons ensinamentos da Priscila. Agora, obviamente, as pessoas em casa, elas têm um pouco de curiosidade em relação aos procedimentos que você oferece no seu salão, os serviços que você presta com tanto sucesso. Esses procedimentos, eles podem ser feitos em qualquer pessoa ou há restrição de idade ou mesmo de característica física ou de condição de saúde? Sim, há restrições para fazer esse procedimento, não podemos fazer em menores de 18 anos. Fora isso também, a gente precisa ver muito, a saúde do cliente sempre está em primeiro lugar. Sempre quando um cliente vem para você, você tem que fazer uma ficha de anamnese, que nada mais é saber o relatório de saúde desse cliente. Então, se ele tiver alguns problemas de saúde, ele não vai poder fazer o procedimento. Grávidas, por exemplo, não podem fazer. Quem tem glaucoma também não pode. Então, sim, tem algumas restrições e o profissional tem que ficar bem atento a isso para não prejudicar a saúde do cliente. E esses procedimentos, eles são doloridos e há uma manutenção, a pessoa tem que voltar no estúdio de tempos em tempos para manter o mesmo visual. Como funciona? Sim, esses procedimentos, eles são um pouco invasivos. Então, ele tem uma dor, sim. Mas é justamente por isso que nós tomamos o cuidado de usar anestésicos tópicos, né? Para tirar a dor do cliente e ser um procedimento super tranquilo. O procedimento, na verdade, de micropigmentação, ele é diferente de uma tatuagem. Então, uma tatuagem vai durar para sempre. A micropigmentação, não. Ele tem um tempo de vida dependendo do tipo de pele. Então, pode aí durar um, dois anos. Então, de tempos em tempos, a pessoa terá que refazer porque esse pigmento, ele vai saindo aos pouquinhos da pele, sim. E como empreendedor e também profissional da beleza e estética, que dica você gostaria de compartilhar com as pessoas que desejam sair do Brasil, empreender e vencer no exterior? Eu digo sempre que o empreendedorismo, ele não tem barreiras, né? Então, se você quer empreender fora do país, do Brasil, uma coisa é muito importante. Os brasileiros, eles estão no mundo inteiro. Então, existem comunidades brasileiras em vários países do mundo. É interessante, você que quer fazer um negócio fora do país, encontrar esse grupo de pessoas, essa comunidade brasileira nos países que você está interessado em fazer um negócio. Então, a principal dica é encontre as comunidades brasileiras por todo mundo, que tem bastante. Legal, Priscila. Gostei da entrevista, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo muita sorte, muito sucesso, muita luz. Que você volte ao programa para contar as novidades aqui no Empresários de Sucesso, tá bem? Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Muito obrigada. Eu conversei com a Priscila Kajihara, fundadora da PK Beauty Academy, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima.